Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Momo Ladybug e véio Cat Noir. Gente, pra começar, gosto sempre de falar que não precisa ter medo da Momo, ela não existe. Foi uma coisa criada pra assustar a gente mesmo, tá? Só precisa ter medo dos meus gritos porque eu grito muito. Da última vez, a gente começou a escapar do capítulo 1, da casa da Momo Ladybug. E dessa vez, a gente vai continuar, porque não deu tempo, ficou muito longo o vídeo, pra gente conseguir fazer esse escape e vencer finalmente o capítulo 1 da Momo Ladybug e descobrir qual mistério ela esconde. Galera, já vai deixando de palavra secreta? Vencer. As primeiras pessoas a comentarem vencer vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Comentou vencer? Então, bora pro game. Ai, galera, que dificuldade, minha gente, gentinha. Agora eu já vou direto cair na garagem. Gente, tá o pior dia de eu jogando, né? Mas tudo bem, vai ser o dia da vitória. Os humilhados serão exaltados, não é isso, gente? Então, ó. É isso que vai acontecer hoje. A Granny tá... A Granny... A Momo tá vindo atrás de mim. Beleza. Eu tava aqui com a lasqueira. Cat Noir vai vir. Vem, Cat. Vem, Cat. Vem pra cá. Beleza. A Momo ainda tava lá em cima. Então, acho que dá tempo da gente conseguir subir. Com a madeira, galera. Foi, 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 foi. Ah! Mas pelo menos a madeira já tá lá em cima. Já é uma vitória. A gente já vai conseguir colocar essa madeira. E aí a gente já vai ter um lugar seguro pra se esconder deles. É isso mesmo, galera. Tem um quarto secreto seguro. Que quando a gente pega a madeira, a gente coloca lá. Se esconde deles. Dá tudo certo. Fica tudo maravilhoso. Que é até onde a gente monta a arma, né? Então, vamos lá, ó. Aqui é o quarto secreto seguro. Beleza, ó. Tá vendo, ó, galera? Aqui eles não vêm. Tá. Só que agora eu preciso achar a chave verde. E a gente tem que achar essa chave pra poder montar a arma. Onde pode estar essa chave verde? Provavelmente ali naquele quartinho que tá aberto ali agora, ó. Aqui. Ai, meu Deus, mas ela tá aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Mamãezinha. Socorrinho. Beleza, beleza. Eu vou cair aqui, gente. Vou dar uma queda aqui de propósito. Sei que o Cat Noir vai vir. Hum, agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Entra! Foi, entrei. Eles tão vindo pra cá, os dois juntinhos. E eu preciso descer pra achar naquele quartinho a chave verde pra montar a arma e conseguir me livrar deles, gente. Que quando a gente monta a arma, tudo facilita, né? Vamos ver, cadê eles? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Vamos ver se essa chave verde tá por aqui em algum canto. Não tá. Gente, cadê? Então deve estar na cozinha do Cat Noir, gente. Porque se não tá aqui... Ah, tá aqui, ó. Beleza. Ai, eu vi ela ali. Ai, 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 mamãe. Ai, mamãe, 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 mamãe. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Foi, galera. Foi, foi. Agora a gente já vai conseguir montar a arma. E montando a arma, a gente já consegue atirar nos dois e fazer a maioria das coisas que a gente precisa fazer, beleza? Achar código, achar tudo. Então vamos lá. Ó, montei a arma. Tenho cinco tiros. Então acho que vai ser moleza. Ó. E agora eu tô esperando o Cat Noir vir de propósito pra gente poder dar um tiro nele. Já facilita a nossa vida. Vem, Cat Noir. Ah, ah, ah. Vem, Cat Noir. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui, ó. Essa crowbar. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar a morte dele é aproveitar a morte dele e a gente vai pegar o pneu que fica aqui, ó, nesse cantinho, beleza? Então vou aproveitar a morte dele, pegar o pneu que fica aqui nesse canto e já levar o primeiro pneu. E aí eu vou descer com a arma lá pra baixo. Vou pegar a arma de volta e levá-la pra baixo pra gente continuar fazendo as coisas. A gente não precisa mais dessa crowbar. E agora a gente já achou o primeiro, acho que de quatro pneus, gente. O primeiro capítulo é muito difícil. Ele não é nem um pouco fácil, galera. Vai, lasqueira. Então, ó. O Cat Noir, ele vai continuar morto por muito tempo. Coisa que não vai ser a Momo Ladybug. A não ser que a gente mate ela. Então eu vou pôr aqui. Já vou pegar aqui a minha arma de volta. Que aí ela tá vindo, ó. Eu mato ela. Toma, toma. Ai, droga. Dei dois tiros sem querer, gente. Não precisava. Só tem um tiro. Dois tiros agora. Lasqueira. Dei tiro à toa, mas tudo bem. Vou deixar essa arma bem aqui pra facilitar a nossa vida. E vou primeiro usar isso em tudo, galera. Ó, pra gente já poder ver tudo o que a gente precisa e achar tudo o que a gente precisa achar, beleza? Vamos ver se tem coisas aqui. Beleza, nada por aqui. E vamos indo abrindo tudo. Ó, aqui vai ter alguma coisa. Gasolina. Tá. Mas a gente precisa de mais coisas. Então vamos continuar seguindo. Então ali já tem a gasolina. Vamos ver o que a gente acha aqui. Até agora só a gasolina, hein, galera? Vamos continuar seguindo. Gente, tá difícil, hein? Ué, só isso? É só gasolina que a gente achou? Gente, tá faltando coisa aqui. Será que eu tô... Me perdi? Gente, eu tô perdidona. Carambolas. Vou pegar a gasolina. Mas eu tô... É muito perdida, gente. Eita, Lelê. Eu não sei pra onde vou. Eu vou levar logo essa gasolina pra lá. Vamos lá. E, gente, eu tô... Eu tô extremamente perdida. Ah, chave de fenda. Beleza. A gente vai precisar dessa chave de fenda, tá? Eu vou deixar essa gasolina aqui. E vou pegar a chave de fenda que é mais importante. Beleza. A chave de fenda a gente precisa lá pra cima pra arrombar o cofre e pegar... Ó, a Momo já acordou. Então, eu vou lá arrombar o cofre e pegar o código, que é o que a gente precisa. Pra... A chave do carro, na verdade. Então, a chave a gente já vai conseguir. Aqui, ó. Beleza. É o código pra gente pegar a chave, ó. 9832. 9832. Então, esse é o código pra gente poder... Ah, lasqueira. Tava indo bem demais, né, gente? Tava indo bem demais. Eu acho que o código é 9832. Não posso esquecer. Acho que eu vou pegar a arma lá embaixo pra matar eles de novo, gente. Eu não faço ideia. Ah, já lembrei aonde tá o outro pneu, galera. Eita, tá vindo ela ali. Eu lembrei aonde tá o outro pneu. Eita, Lelê. 9832, tá? Ai, meu Deus. Já tá vindo ele ali. Minha Nossa Senhora. Vai, 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 vai. Eu tenho que pegar o machado aqui. Deixa eu pegar a arma aqui. Que ele vai vir e a gente atira nele. Ah, não! Ainda acho que perdi um tiro, galera. Ô, meu Deus do céu. A gente já tá muito perto de vencer, gente. Que eu lembrei aonde tá o outro pneu. Ele fica lá na garagem. A gente tem que pegar a gasolina, o outro pneu e a chave. Beleza. Eu tenho que pegar o machado pra ir na garagem. Vamos lá. Vou pegar o machado aqui. O ideal seria o primeiro matar eles, né, gente? Pra gente conseguir ganhar um tempo aqui. Vamos ver se eu tenho tiro. Tenho. Tenho dois tiros. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou aqui de propósito pro Cat Noir me ver. Não posso esquecer o código 9832. Vem, Cat Noir. Vem, Cat Noir. Ai, meu Deus. Matei com um tiro só. Tirei muita onda. Deixei a arma aqui. Beleza. Com um tiro só, eu matei os dois. Então, eu tenho que achar o martelo. O machado. E agora, eu não lembro onde eu deixei. Vamos achar. Aqui, beleza. Vamos pegar esse machado. Como é que eu faço pra subir? Achar o outro pneu. Que vai tá por aqui. Aqui, gente. Eles mortinho da Silva, hein? Ó. Já foi. Vai. Então, os dois pneus que estavam faltando já foram. Eu vou agora lá no código. Não, primeiro eu vou pegar a gasolina. E depois eu vou no código. E aí, eu acho que a gente vai ter terminado, hein, galera. Nem acredito. Ó. Pegar a gasolina. Vamos para o código. Aqui foi. Foi. Agora, o código. E aí, eu acho que a gente finalmente vai conseguir, hein. A gente vai ter que ir aqui, ó. 9832. É difícil digitar esse código, hein, galera. Galera. 9. 8. Eu acho que era isso, né. 3. Foi. 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 Ai. Cadê a chave do carro? Beleza. Achamos a chave do carro, galera. E agora, é só a gente ligar e escapar. Ó. Esse vídeo vai ser dividido em dois, beleza? Porque ele ficou muito longo. Galera, olha isso, gente. Eles estão mortinhos aqui. Trouxa. Vou escapar. Trouxa. Vou escapar. Trouxa. Vou escapar. Lá, lá, lá. Vamos lá, gente. Eu acho que agora vai, hein. Vou ligar o carro. E olha lá, galera. Finalmente conseguimos. Escapamos da Momo Ladybug de carro. Topzera, galera. Finalmente. Olha lá. Será que vai desvendar algum mistério? Mostrar alguma coisa? Conseguimos. Nem demorou tanto assim. Mas eu vou dividir o game em dois, beleza? Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, me. E aí, me. Obrigado.